Oi, bom dia! Então agora partiu Fortaleza, DVD da Fenomenal, Márcia Felipe. E Thierry compõe duas novas músicas para Juliette, para dar de presente assim que ela sair do programa e começar uma carreira musical. O cantor Thierry, que também ele é compositor, compus duas músicas inéditas para dar de presente para Juliette. As músicas são lindas e ainda não foram divulgadas. Amor! Vem pra cá! Ele vai estar no Faustão. Amanhã ele vai estar no Faustão. Ô louco, meu. Ô namorado da Gabi Martins. Ele falou sim? Amanhã ele vai estar no Faustão, tá, gente? Então, ó, vamos assistir. Ai, que lindo! Trabalhou com saudade, Buti? Tava. Cantando neném. Ele é cantor também. E o que vocês fazem nas suas vagas? Nebuliza. Nebuliza. Beijo também. Ele mandou falar... Continua, continua. Que amanhã... Amiga, eu tô apaixonada aqui de Fortaleza. Ah, eu que tô. Nós vamos aprontar hoje e amanhã, viu? Com toda... Não, e muito mais, porque você vai voltar. E essa make maravilhosa que me fez, que eu aluguei, que tá comigo. Que é o Zinha. Prazer, amor, te maquiar. Gente, ela arrasa demais, olha isso. Meus amores, quem fez esse cabelo maravilhoso foi o Bruno, aqui de Fortaleza. Muito obrigada, Bruno. Você arrasou, amei, viu? Muito obrigada a você. Aguarde. A CIDADE NO BRASIL Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma